Essa daqui é a CPM, onde tá acontecendo mais um É Começo. Agora de 2015.2, os calouros estão lá dentro, tendo palestra, conhecendo as habilidades... ...de onde eles estão vindo, porque tem gente vindo lá do Acre pra estudar aqui, né? Porque quer fazer comunicação e quer fazer um lugar legal. Aqui na Eco. A gente vai conversar com os calouros agora. Você vai ver também tudo o que aconteceu, quais são as atividades, que dia eles vão levar tinta na cara. Tudo isso você acompanha com a gente agora no TJ. Bom, agora vamos falar que eles acabaram de sair. Oi, meninas. Oi, meninas. Vocês são de qual turma? É C1. É C1, gente. Acabaram de sair agora aqui do É Começo. Nós somos o TJ, não sei se vocês conhecem. Nós somos um projeto de extensão, então nós estamos aqui gravando com os calouros. Olha aqui, gente. Tanta gente bonita. E multiplicou a mulher esse ano, né? Porque tem bem menos homens do que ano passado. É, vocês já devem saber o tema da redação do Enense ano. E daí, gostaram? Conheceram as habilitações? O que vocês querem? O que a maioria está querendo? É jornalismo? Todo mundo quer jornalismo? O que é a publicidade aí? Ó, quem é a rádio e TV? Vai, Maria. Bom, gente. A gente percebe que esses calouros não têm bom gosto, né, gente? A rádio e TV... Não deixem se levar pela palestra, tá, gente? A palestra chatinha, mas a rádio e TV é legal, legal. Então, gente, como foi pra vocês esperar todo esse tempo entrar só agora? Tipo, agosto. Vocês já estavam fazendo alguma outra faculdade? Vamos rápido, vou passar pra todo mundo aqui. Foi chato ficar esperando tudo isso? Foi meio... Foi assim, meio desagradável, mas a expectativa sempre foi muito grande. Então, entrar aqui já vale a pena, mesmo com todo o tempo de espera. Já conhecia seus amigos? Já tinha um grupo no Facebook e tudo isso? Tinha, mas a gente não se falava direito. A gente só estava no grupo, mas não tinha. Escola de Comunicação não se comunica, gente. Exatamente. Não tem porquê. Você aqui... O que eu posso perguntar pra ela? Tá feliz? Muito. Meu sonho. Olha aqui, olha aqui. Muito legal. Ai, muito meu sonho. Das palestras, qual você mais gostou? Você quer jornalismo? Jornalismo. Continua querendo? Ou você... Alguma outra te despertou interesse? Olha, PE... Tava falando bem. Falou muito bem, mas ainda tá todo jornalismo. Feijó é simpatia, né? Então, eu queria feijó em rádio e TV. Ele distribuiu o livro, gente. Como assim? Ele distribuiu o livro. Ganhei dois livros no semestre passado. É muito bom. Eu também. Não li nenhum até agora, mas tá lá. Uma hora eu leio. Ganhei um pra me emagrecer. Olha, por isso que eu tô magro desse jeito, né? Ganhei no primeiro semestre, perdi 200 quilos. Vamos lá. Você também quer jornalismo. Já conhecia alguém aqui? Já tinha entrado em contato também? Ou foi conhecer só agora? Eu queria, mas agora que a gente tá convivendo mesmo. Convivendo, né? Tá achando todo mundo legal. Quem tem cara de falciane aqui no meio? Ninguém. Ela deu uma olhada pra ela. Tá aqui do seu lado. Não, não. Não, não. Legal. Você, ó. Também entrou. Vem pra cá. Você é de que turma? Da EC1. Multiplicou, gente. Da EC1, gente. Todo mundo é EC1. Todo mundo é EC1. É a melhor turma. É a melhor turma. Melhor turma. É, queridas. Espera chegar na hora dos professores, vocês verem os professores da EC3, professores da EC1, que aí vocês vão falar. Quero é EC3. Ah, é. Tem lista de tarefas, é. Vocês já começaram a fazer as atividades na lista de tarefas? É a EC1. É a melhor turma até agora. Oi? Vem cá. Ah, vocês já começaram a fazer? Já. Tá feita já. Porque se não me engano, foi a EC1 que ganhou o período passado. E o outro, e o outro, e o outro. E agora de novo. Alguém aí é EC2, EC3? EC2. Aqui, gente. Achamos um pessoal da EC2. Vocês já começaram a fazer a lista de tarefas? Já. Nós já começamos a lista de tarefas. Viu? Vão tentar barrar a EC1, esse sementro. A gente não vai nem tentar, porque a gente já conseguiu, né, meu amor? Oh, tá se achando. Vocês são de quê? EC2 ou EC3? EC2. Vem cá. Vocês já se conheciam também? Já tinham se falado por grupo? Ou foi entrar em contato agora? Conhecer amiga agora? Mais ou menos. A gente acabou de se conhecer. Mas tem muita gente que já se conhecia também. Mas já tem muita EC1, Falciane? Vocês já estão olhando pra cara deles? Se fica uma competição ali, EC1, EC2, à tarde... Por enquanto, não. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Por enquanto, é paz e amor. Por enquanto, é paz e amor. Meninos, boa sorte pra vocês. Boa tinta na cara pra vocês. Agora eles vão levar tinta na cara. Tchau. Vamos procurar alguém da EC3 aqui. Vem, vamos com a gente. Quem tá ali na frente. Pessoal, pessoal. Alguém da EC3 aí? Não. Gente, a EC3 morreu. Cadê? Não posso falar nada que no primeiro semestre só tinha eu também. É EC3, Brasil. Ninguém? Morreu, gente. Morreu. Foram raptados. Não decidiram entrar. Alguém em EC3, gente? Não? Caramba. Cadê? Achamos o da EC3. Eu já ia colocar o plantão. Solta o plantão da Globo, que a gente achou um sobrevivente da EC3 aqui. Achamos você. Você tá sozinho? Pode colocar a vinheta de plantão da Globo, porque foram todos raptados. Não tem ninguém da EC3 aqui. Cadê? Começamos agora uma missão. Achar alguém da EC3. Vamos ver quem tem cara de EC3. Alguém da EC3, gente? Eu. Eu sou da EC3. Tira a vinheta de plantão da Globo, que a gente não foi abduzida. Melhor turma. Eu preciso de companhia, cara. Claro. Só. Só tem você aqui, porque eu não achei ninguém da EC3. Não sei nem eu. Eu perguntei agora pra elas se elas são da EC3. Que vergonha. Ninguém. Eu tô me sentindo muito sozinha aqui, gente. Não fica sozinha. A gente tá aqui pra te ajudar. Os calouros da EC1 também. EC1 não. EC2. EC1 será A. Tô muito falsiano, o povo da EC1. Vocês são da EC1? Olha ali. Ah, desculpa. Não, EC1 é maravilha. EC1 é muito bom. Vem cá, menina da EC3. Eu comecei a falar com ela. Por favor. É. Demorou pra entrar. Mas tá feliz de ter entrado agora? Claro. Claro. Eu tô super feliz, gente. Eu tô ansiosa. Eu até queria que tivesse aula hoje. Mas falaram que na semana de trote é meio zoado. Que não tem. É. Pois é. Aí agora vamos ver, né? Vamos ver. Obrigado, gata. Ó, vinheta. Achamos alguém da EC3. A visibilidade é minha turma. Sim. E alguém legal, ó. Bonita, porque isso que é a EC3, gente. Gente bonita, gente carismática. Eu também acho. Viu? Obrigado. Tira a vinheta de Pontão da Globo. Não foi raptado, não, tá, gente? Vamos agora. Estamos aqui agora com uma caloura, que é a versão ecoína da Joelma, só de cabelo brancos. Olha aqui essa gatona. Qual é o seu nome? Fernanda. Fernanda. Fernanda, você é de que turma? Sou da EC2. Ó, entrou agora. Você tentou 2015.1 ou não? Você falou, vou esperar o ponto 2. Tentei e passei pra Unirio com filosofia, só que chegou na última hora eu desisti. Tá certa, né, gente? Filosofia pra quê? Comunicação. É, meu destino era a ECO. É claro, mas você ficou triste. Ela tava me dizendo antes, ela ficou triste, ela chorou, porque demorou muito pra ela entrar, caramba, pra ela ter entrado em agosto e agora só no final de outubro. Como que foi todo esse tempo, você pensou em se jogar da UERJ? Não, porque pra mim foi bom, porque eu tenho uma filha pequena e eu passei esse tempo com ela, foi incrível, tipo, acompanhar, tipo, essa fase dela pequena. Aí agora, tudo amor, tudo amor, gente, aqui é maravilhoso, sério. Ah, é maravilhoso. E a filhinha, vai trazer ela pra conhecer aqui também, saber onde que a mãe tá agora? Vai trazer ela algum dia aqui? Com certeza, quarta-feira ela tá aí, pra ela sentir isso daqui que é, nossa, ela vai amar. É assim como a mãe dela também amou. Ó, ó, que legal, né, gente? Os calouros estão entrando, estão gostando da Eco. Você vai ficar pra tinta na cara? Com certeza, na cara, nos peitos, daqui a pouco eu já tiro as roupas aqui, é tudo certo. Menina, eu tô com medo. Tô com medo. É porque ela não pode tacar tinta, mas eu tô com dor dos calouros 2016.1, porque ela vai tacar tinta na cara deles. Vou não, vou não, só calma, só calma. Vou participar de tudo e vai ser tudo legal. Obrigado, Fernanda. Fernanda, animadíssima a gente conversando aqui antes. Falou que ama o TJ. Em breve ela vai estar aqui na tela com vocês, entrevistando, né? Acho que aqui na tela não, porque eu não sei. É, só é que sabe. Vamos terminar dançando o Calypso, já que é a nossa chama da Eco. Demorou, demorou, vem dançar comigo. O som de Calypso, que a gente termina mais uma cobertura do E-Começo 2016.1. Tá chegando e nós estaremos lá. Acompanhe a gente no Facebook e no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau. E se calypso vem sacudindo a multidão. Balançou, balançou, cantando amor e paixão. Venha levada.